E hoje aqui nesta Santa Comunhão, novamente pulsa em nós o Sagrado Coração. E hoje aqui nesta Santa Comunhão, novamente pulsa em nós o Sagrado Coração. Toda vez que nós vamos à Comunhão, lá pulsa o Sagrado Coração de Jesus no nosso coração. Ele se faz um só conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos, bem-vindas. Que alegria estarmos aqui juntos e celebrar a nossa fé em comunidade, em família. Olha, nós vamos falar hoje, muito importante, esta Santa para a nossa caminhada de igreja, principalmente para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a nossa querida Santa Gertrudes. Olha, a julgar por uma indicação em um de seus escritos, Gertrudes parece descendente de uma família pobre. E não de estirpe nobre. Vários autores e manuais concordam em dizer que ela nasceu no ano de 1256, em Eisleben, na Alemanha. Com cinco anos, entrou no internato do mosteiro da abadia de Helfta. A pequena Gertrudes cresceu sob a orientação das monjas. Assim, desde cedo, aprendeu a amar a Jesus e a preencher sua vida com esse amor. Coisa boa. A partir dos 25 anos de idade, teve a primeira das visões que, como ela mesma narrou, transformaram sua vida. Ela também escreveu seus exercícios espirituais em latim por volta de 1289. A importância dos exercícios espirituais estende-se até os dias de hoje, porque estão fundamentados em temas e ritos da liturgia da igreja, para ocasiões de batismo, conversão, compromisso, discipulado, união com Deus, louvor a Deus e preparação para a morte. Santa Gertrudes foi uma das grandes incentivadoras da devoção ao coração de Jesus, culto que alcançaria enorme expansão no futuro com Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, da qual já falamos aqui, viu, neste programa. E ela também incentivou o culto a São José. Gertrudes foi canonizada no ano de 1677 pelo Papa Clemente XII. A data de sua morte foi entre 1301 e 1302. O Papa Bento XIV deu-lhe o título de A Grande, para reconhecer a profundidade de sua visão espiritual e teológica. Santa Gertrudes, ela nos ajuda a entender melhor o coração misericordioso de Jesus. E ela nos dá caminhos, pistas, para que nos entreguemos totalmente a este coração que nos amou primeiro. Irmãos e irmãs, querem participar do nosso programa? Envie então seus pedidos, agradecimentos e testemunhas, principalmente lá no nosso canal do YouTube, no canal da TV Aparecida lá no YouTube. Você deixa lá os seus inscritos, nós vamos aqui colocar para que todos possamos rezar juntos. Preparados? Vamos iniciar então o nosso momento oracional, pedindo as bênçãos de Deus na nossa vida, a intercessão de Santa Gertrudes, e vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Rezemos juntos. Gloriosíssima Santa Gertrudes, em cujo coração Deus preparou feliz morada, vós que sois admiração do céu e da terra, saúde dos enfermos, consolação dos atribulados, socorremos. Nós os rogamos principalmente nos momentos de aflição de nossa vida, amém. Meu irmão e minha irmã, preparando o coração então para recebermos a palavra do Senhor, vamos cantar, vamos cantar pedindo a doce luz para iluminar o nosso coração. Doce é a luz, doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Doce é a luz, doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema de hoje é intercessão, isso que estamos fazendo aqui, né Juninho? Pedindo a intercessão dos santos e das santas para a nossa vida. Entender um pouquinho mais sobre o que é intercessão. Então diz a leitura bíblica Alguém de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que rezem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele cometeu pecados, estes serão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e rezai uns pelos outros, a fim de ser descurados. A oração fervorosa do justo tem grande valor. Irmãos e irmãs, esta carta de São Tiago é importantíssima para a nossa fé. Inclusive, né, São Tiago dá aí para nós, ele olha para o coração de Jesus, e dali ele tira então os fundamentos de grandes sacramentos. O sacramento da unção dos enfermos, o sacramento também da reconciliação. Então, olhando para a carta de São Tiago, especialmente nesse capítulo quinto, nós percebemos a importância da intercessão, que o irmão e a irmã também sejam ali a face resplandecente de Deus. Então, estando ali, orando por aqueles irmãos, por aquelas irmãs, de forma especial pelos que mais sofrem, o próprio Deus não se compadece desta oração, e pelas súplicas deste irmão e desta irmã, ele então realiza, realiza a cura. É importante que a comunidade não deixe, por mais que seja um sacramento do sacerdote, do presbítero, que a comunidade também não deixe de fazer suas visitas aos enfermos. Porque na sua súplica, na sua oração, na sua intercessão, Deus ouve com certeza as preces e concede o que foi pedido. Então, hoje nós queremos colocar essa certeza no nosso coração. É importante que nós não nos esqueçamos uns dos outros. É importante que nós sejamos a presença, a expressão da presença de Deus na vida das pessoas. Nós somos igreja, corpo místico de Cristo. Portanto, um só é o Senhor, um só é o nosso batismo, uma só é a nossa esperança, uma só é a nossa fé. Que possamos, então, nos sustentar, suportar um ao outro, para que, dando suporte um para o outro, todos nós consigamos chegar ao coração misericordioso do Cristo Jesus. sagrado coração de Jesus, tão amado, né? Por nossa santa aqui de hoje, Santa Gertrudes, que possa ser amado também por todas as pessoas desta terra. E assim, confiantes na misericórdia, na paixão do nosso Senhor, na compaixão do nosso Senhor por todos nós, possamos levar aos outros também o alívio, o abraço, a força, e principalmente a libertação que a palavra traz. Irmãos e irmãs, continuemos, então, intercedendo uns pelos outros. Peçamos de forma especial a intercessão de nossa querida Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, íntima do sagrado coração de Jesus, rogo a ti, para que possas olhar por teus filhos e filhas em suas fraquezas, e restaurar neles a confiança no grande amor que Deus tem por nós. Amém. Nós vamos colocar alguns pedidos, alguns agradecimentos também, que chegaram até nós. E é muito importante, porque essa é a sua participação. É tão gostoso quando você participa do nosso programa. Eu sei que você está do outro lado aí da telinha, eu não posso ver você, mas eu sei que muita gente reza conosco. E quando chegam pedidos e agradecimentos aqui, é a forma também de expressar essa sua participação. Quem fala conosco hoje é o Douglas. Douglas, ele diz que mora em Maracanau, no Ceará. Peço orações pela saúde da minha mãe, que fez uma cirurgia e está se recuperando no hospital, aguardando alta. Que Nossa Senhora cubra com seu manto sagrado e ela possa logo voltar para o nosso convívio. Muito obrigado. Ô Douglas, nós que agradecemos. Estamos rezando sim por sua mãe querida, que ela possa voltar para o convívio. Olha que alegria, né? Quando um ser, um ente querido, sofre, está na cruz, nós sofremos também. Mas quando aquela pessoa recebe o alívio, a ressurreição, a revitalização, e ela volta ao nosso convívio, nós ficamos muito felizes. Então estamos rezando por sua mãe, viu Douglas? E também Solange, que mora em Gravataí, no Rio Grande do Sul, diz o seguinte, gostaria de pedir orações por mim, pois estou desempregada há nove meses. Peço também por todas as pessoas que se encontram na mesma situação. Já passei por vários processos seletivos e tenho esperança de que meu momento está por vir. Um grande abraço. Ô Solange, estamos rezando por você, que também São José, que é pai das famílias e pai no emprego, possa interceder por você e você se encontra este emprego para dar dignidade para a sua família. Povo de Gravataí, no Rio Grande do Sul, olha aí, viu? Dê oportunidades para a Solange, querida, que ela quer trabalhar. Todos que estão querendo trabalhar, que possam também ser iluminados, recompensados com este emprego, que o Senhor, sim, escuta o nosso apelo. Vamos rezar, então, olhando aqui para Santa Gertrudes. Rezem comigo. Que imagem linda, né, meu irmão, minha irmã? Que possamos, então, também aprender a amar Jesus como Gertrudes soube. Santa Gertrudes, Dileta, amiga de Jesus, na aflição que me oprime, na contingência que me atormenta, eis-me aqui para pedir por meio de tua intercessão, para que Deus olhe para as minhas necessidades. Tu foste tão carinhosa e piedosa para com os aflitos e sofredores, vou-vo ao teu olhar também sobre mim, que recorro a ti. Eu, com grande esperança, suplico-te, Santa Gertrudes, que interceda para que Cristo habite no meu coração. Se o Divino Redentor prometeu que nos últimos tempos faria por ti bens a muitos, intercede para que eu seja também do número daquelas almas felizes. E eu te prometo fazer que tu sejas por todos conhecida, amada, venerada e invocada para a glória do coração santíssimo de Jesus, que tanto nos ama. Amém. Santa Gertrudes, rogai por nós. Coisa boa. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma indicação de um livro, O Ofício do Sagrado Coração de Jesus. Eu organizei esse ofício traduzindo do latim para que esta linguagem fosse mais acessível a todos vocês, tá bom? Que você tenha em mãos aqui agora uma tradução atualizada e adaptada do texto em latim para que todos, ao recitarem essa devoção, possam obter as indulgências anexas a ela. A organização do texto atual prioriza as rimas e a fácil compreensão para o leitor, oferecendo assim um instrumento para uma profunda oração e encontro com o sagrado e misericordioso coração de Jesus, nosso Deus e Senhor. Nessa edição, trazemos também os textos em latim para aqueles que preferem rezar na língua original. Com seu coração misericordioso, Jesus nos diz todos os dias, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como a dar o mundo, que vosso coração não se perturbe nem tenha medo. Lá em João, capítulo 14, nós encontramos essa linda passagem. Então, vindo aqui à Aparecida, passe aqui nas nossas livrarias, adquira o sagrado coração de Jesus, este ofício, leve lá para o seu grupo, principalmente do apostolado da oração, e também presenteie as pessoas, porque ali no seu bolso, todo momento você vai santificando o dia com essas orações lindíssimas, e ali também nós temos oração para consagrar a sua família ao sagrado coração de Jesus. Irmãos e irmãs, vamos dar essa benção agora para que você também continue abençoado neste dia, e não só isso, transmita esta benção para os outros com os quais você se encontrar no dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Santa Gertrudes, desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. É importante participar da Santa Missa. É ali que a gente vê, toca, contempla o coração misericordioso de Jesus, o sagrado coração de Jesus que nos chama sempre. Então, lá na missa a gente se encontra. Tchau, tchau. E hoje aqui nesta Santa Comunhão, novamente pulsa em nós o sagrado coração. E hoje aqui nesta Santa Comunhão, novamente pulsa em nós e hoje aqui nesta Santa Comunhão, e hoje aqui nesta Santa Comunhão. Obrigado.